Muito bom dia, Simone Oliveira, bom dia a todos os telespectadores do Café com Notícias. Estamos aqui no auditório da Escola Joana Ribeira Médio, aqui no município de Epitácio-Holândia. Nós estamos acompanhando uma formatura de 21 alunos, também uma outra atividade que está acontecendo aqui neste auditório. Nossa equipe de reportagens conversou com o coordenador do núcleo do município de Epitácio-Holândia, que é uma pontela, também com o subsecretário do Estado do Acre, Tião Flores, que veio especialmente participar desse momento importante aqui no município de Epitácio-Holândia. Almir, hoje é um dia especial aqui no município de Epitácio-Holândia, onde nós estamos formando 21 alunos do programa EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos. São alunos já de uma certa idade que, por algum motivo, não concluíram o ensino regular. E o governo do Estado oferece essa oportunidade. E eles, hoje, estão concluindo esse curso. Foi uma oportunidade que o governo do Estado está dando, não só para esses alunos, como também aqui no município de Epitácio-Holândia, mas também em todo o estado do Acre. Nós estamos formando vários alunos do estado do Acre. E hoje também iremos entregar os kits para eles. Já a partir de agora, eles vão se preparar para uma nova fase da vida. Ou seja, aqueles que quiserem dar continuidade aos seus estudos, o governo do Estado está proporcionando as produções e oferecendo o curso do pré-ENEM de forma gratuita e oferecendo todo o material escolar. Eles hoje vão receber um tablet e o kit do pré-ENEM. É, Almir. Primeiro, agradecer a presença da imprensa. A gente fica muito contente, porque hoje nós teremos quatro atividades aqui. A principal é a formatura. São 21 alunos que concluíram o ensino médio. São 21 pessoas que já estão aptas a fazer o nível superior e também já concorrer a uma vaga no mercado de trabalho com o ensino médio. Também nós vamos entregar o kit pré-ENEM para os alunos do ensino médio, porque eles estão se preparando para fazer o ENEM, que o governo tem esse programa do pré-ENEM legal. Também vamos estar entregando as medalhas para os campeões de um torneio que nós fizemos aqui interclasse com os alunos da EJA. Vamos estar premiando também o pessoal que foram os campeões. E vamos estar fazendo a abertura do início das aulas para o segundo semestre da educação de jovens e adultos aqui na Escola Cívico-Militar Joana Ribeira Média. Portanto, esse é um momento importante para o município de Epitazolândia. Todos recebendo aí o seu certificado de conclusão do município de Epitazolândia ao Minha Drade para o Café com Notícias. Epitazolândia